Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Retomando a leitura, o rápido das cebolinhas, né? Retomando a leitura por quê? Porque a Tchedilândia pediu para vocês darem continuidade na leitura, página 29, né? O texto de cena, que é o rápido das cebolinhas. A Tchedilândia começou a leitura, né? E pedi para vocês terminarem essa leitura em casa, com a página 29. Então, vamos retomar corrigindo a atividade de interpretação. Mas, para a correção, nós temos que fazer novamente a leitura da página 29, certo? Continuando a história do rápido das cebolinhas, né? Que o coronel tinha três pés de cebolinhas muito importantes, né? E que, de repente, as cebolinhas desapareceram. Alguém roubou as cebolinhas do coronel. Então, cheios de indagações, né? De quem roubou as cebolinhas do coronel. Será que foi Florípedes? Será que foi o Maneco? Será que foi a Lúcia? Ou Simeão, o Burro? Ou Camaleão Alface? Vamos dar continuidade, para a gente verificar aí quem roubou. Maneco, Maneco, Maneco intrigado. Será possível? Então, o caso está se tornando mais grave. Muito mais grave. Lúcia fala ao ouvido de Maneco. Florípedes e Simeão viram tudo. Maneco, dirigindo-se para os dois. Florípedes e Simeão, respondam. O ladrão era alto ou baixo? Os dois olham-se espantados, pensam um pouco e, depois, ao mesmo tempo, Florípedes sobe no banco e faz um gesto, indicando que o ladrão era muito alto, miando prolongado e Simeão se baixa relixando, indicando que o ladrão era muito baixo. Que negócio é este? Cada um viu diferente? Os dois se olham, percebem a contradição e desmancham rapidamente o gesto. Florípedes desce do banco. Lúcia fala. Era gordo ou magro? Novamente, os dois, ao mesmo tempo, indicam Florípedes, que era muito gordo, e Simeão, que era muito magro. Hesitam um pouco e se olham com medo. Percebem o erro e, muitos, sem graça, desmancham o gesto. Maneco fala. Vocês estavam era sonhando. Ora essa. Vocês não servem para nada. Vão-se embora. Florípedes dá meados aflitos, procurando chamar a atenção dos meninos, para lhes dizer algo. Lúcia, notando Florípedes, espera. Parece que Florípedes quer dizer alguma coisa. Florípedes diz que sim. O maneco, vamos, Flor, explique-se. Com Lúcia, corre para a gatinha. Os dois meninos a animam exageradamente. Florípedes, vendo toda a situação, afasta-se e começa a mímica. Imita o andar do ladrão. E depois, finge que desmaia, dando miadinhos finos. Lúcia, você desmaiou quando viu o ladrão? Florípedes diz que sim. E Simeão mostra, ao mesmo tempo, que correu para socorrê-lo. Ah, e você correu para socorrê-la quando ela desmaiou? Simeão faz que sim. Levanta Florípedes e os dois saem correndo. Maneco, e diz, Maneco, e depois foram embora correndo? Simeão faz que não. Volta sozinha ao meio do palco, tenta mostrar por mímica que quem saiu correndo foi o ladrão. Lúcia fala, ah, e o ladrão fugiu? Os dois respondem que sim. Maneco fala, ao ouvido de Lúcia, e estou muito desconfiado. Para Florípedes e Simeão, podem ir agora. Florípedes e Simeão saem. Mas tratem de abrir bem os olhos e os ouvidos. Gaspar sai. Maneco grita na direção em que os bichos saíram. Todo mundo aqui é suspeito. Para Lúcia, estou muito desconfiado de que Florípedes e Simeão andam mentindo. Lúcia fala novamente. Ou então, Gaspar. Sentam-se no banco. Maneco fala, para a platéia. Mas eles são tão amigos da gente, por que é que haveria de roubar as cebolinhas do velho? Eles não entendem nada de chá de ficar moço. Notem, gente, que além dessas falas, desses personagens, existem mais a continuação da história. Aqui é apenas um trecho da história do Rápido das Cebolinhas. São oito personagens. E esses personagens estão aí entre animais e seres humanos. Vou só tornar, repetir aqui para vocês. Que Florípedes era o gatinho. O Simeão era o burro. O Camaleão Alface era o detetive. Certo? E tinha o Gaspar, que era o cachorro. Então, nesse texto aí, esses animais também fazem as cenas. Fazem as suas dramatizações. O cachorro com o seu latido. O gatinho, né? A gatinha Florípedes com o seu miado. Ok? Cada um aí tem o seu... A sua forma de expressar. Certo? E aí, quem vocês acham? Quem foi que roubou o pé de cebolinha do seu coronel? Será que foi Florípedes? Será que foi Lúcia? Certo? Quem está mentindo e quem está falando a verdade? Né? Agora vamos para entender o texto. Vamos lá? Capítulo anterior, tal como ele, o texto rápido das cebolinhas, também foi feito para ser encenado. Observe com atenção e identifique. Tá? Lembrando que o texto não fala ainda quem roubou as cebolinhas, né? Do coronel. Mas, eu vou deixar aqui uma suspeita, né? Quem esperá sido? O que é que você acha? Quem realmente teve coragem de roubar as cebolinhas do coronel? Vai ficar no suspense, tá pessoal? Então vamos escrever aqui a lista dos personagens. Vamos lá fazer essa correção. Quem é que participa dessa história? Vamos lá. O coronel. O coronel. Temos também o maneco. Lembrando que são oito personagens. Quem é maneco? O neto do coronel. Vamos especificar cada um, tá? C mais rústico, que é o coronel, né? Quem mais? Temos a Lúcia, neta do coronel. É bom especificar bem direitinho, né? O gaspar, que é o cachorro, que ele responde com latidos. Temos também florípedes, florípedes, que é a gatinha, também participa do texto com miados, né? E gestos balançando a cabeça. E também simeão, que é o burro, que é o burro, que é o burro. E temos o médico. Oito personagens, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito personagens aí na história. Cada um, certo? É especificando cada um, tá? Maneca é o neto do coronel. Lúcia, neta do coronel. Gaspar, o cachorro. Florípedes, a gatinha. Simeão, burro, camaleão, alface e o detetive. Cada um aí com a sua função aí no texto. Vamos para a segunda, a opção B. Como é que é a descrição do cenário? O cenário representa a horta do coronel. Certo? Vamos lá para outra opção. Questão dois, observe que o começo da primeira cena não tem fala, mas é ela que inicia toda a história. Descreva com suas palavras. Então, aqui, você vai pensar um pouquinho e vai escrever, descrever, né? O início aí da primeira cena, que não tem fala, mas tem lá, né? O iniciozinho. Retomem lá a leitura e escreva aqui, descreva com suas palavras, ok? Vamos para a terceira questão. Por que as cebolinhas parecem tão importantes para o coronel? Porque o chá dessas cebolinhas o chá dessas cebolinhas proporciona proporciona olha que palavra grande proporciona vida longa, né? Vida longa e alegre. Ok, pessoal? Vamos lá. Na próxima, observe que os personagens Gaspar, Simeão e Florípedes não falam, mas também devem ser interpretados por atores, já que se expressam e se movimentam, interagem como se fossem humanos. Você acha que isso exige mais ou menos esforço de interpretação? Por quê? Então, já que tem aí os animais, né? Mas que eles podem ser interpretados pelos seres humanos. Então, cada um fazendo os gestos dos animais. Por exemplo, os latidos do cachorro, o miado da gatinha, não é assim? Então, isso aí requer o quê? Depende do personagem que vai interpretar isso aí. Né? Tá certo? Escreva aqui a sua opinião. Quinta questão. Releia algumas falas e as expressões que a autora indicou. Qual das expressões a seguir parece mais adequada a cada expressão marcada em azul? Ligue. Né? A Lúcia, indignada, ela está dizendo não ofende o Gaspar, Maneco. Quem sabe não deram remédio para ele dormir? Então, a fala aqui é da Lúcia, tá? Gaspar, meio apavorado, né? Au, au. Gaspar, pessoal, no texto, é um cachorro. Mas que ele pode ser interpretado por quem? Por um ser humano. Porque lá no texto ele age como se fosse o quê? Um humano. Tá certo? Então, essa fala aqui é do Gaspar, mas pode ser interpretado por uma pessoa. Por uma criança. ok? Essa aí foi a nossa correção, pessoal. Um pouquinho, né? Longa, mas acredito que vocês compreenderam o texto. O mal na massa vai ficar para casa, tá bom? É um resumo, ó. O coronel de manhã passeia pela horta e descobre que as cebolinhas especiais foram roubadas. Ele chama o cachorro Gaspar, que indica que não ter visto o ladrão. Então, o coronel chama seus netos, Maneco e Lúcia e contam o que aconteceu. O coronel diz que vai à cidade para procurar um detetive e finalmente descobrir o ladrão. Enquanto isso, Maneco e Lúcia conversam sobre o roubo com o burro e Simeão. Com o burro e Simeão. Com a gatinha Florípedes e com o cachorro Gaspar. com a intenção de descobrir com a intenção de descobrir se não pode ter sido um deles. Isso aí é a correção. Tá bom, pessoal? Vocês vão fazer isso aqui em casa. Tá legal? Essa tarefinha é de casa. Então, vamos passar para a página 33, que é palavras com X e CH. também. Vamos ler algumas palavras com X e CH no texto Enchente de Cecília Meireles. Página 33. Nesse caso, a imagem aqui representa uma pessoa tomando seu café com uma chuvinha. Bem tranquilo. Agora vamos ver o texto de Cecília Meireles que tem como título Enchente. Chama o Alexandre. Chama. Olha a chuva que chega. É a enchente. Olha o chão que foge com a chuva. Olha a chuva que encharca a gente. Põe a chave na fechadura. Fecha a porta por causa da chuva. Olha a rua como se enche. Enquanto chove bota a chaleira no fogo. Olha a chama. Olha a chispa. Olha a chuva nos feixes de lenha. Vamos tomar chá pois a chuva é tanta que nem de galocha se pode andar na rua cheia. Chama o Alexandre. Chama. é um texto de Cecília Meirelles que nós temos várias palavrinhas aí escritas com ch e algumas escritas com x. Quando falamos chuva, cheia, nós vemos que o ch ele tem som de que? De x. mas lembrando que a palavra Alexandre é escrita com o que? Com x. Está certo? A palavra enchente com ch. Então, na forma da escrita e das palavras para não confundir o x com o ch requer o que? É que vocês vão trabalhando essas palavrinhas quanto mais vocês praticarem e escreverem essas palavrinhas aí, a escrita correta, a ortografia se é com ch ou se é com x, aí, você vai estar fazendo aí uma grande diferença entre essas palavras com x e ch. Está certo? mas nós temos que estar praticando aí a escrita dessas palavras. Tem som de x, mas às vezes é escrita com o que? Com c-a-h. Está certo, pessoal? Vamos parando por aqui a nossa aula e para casa vocês vão ter uma atividade do mão na massa página 32 e página 34. Está bom? Eu espero vocês na próxima aula e até lá! Tchau!